Dona de casa que gosta de qualidade, variedade, economia, passa no Mercadinho Irmãos Cordeiro. Carne fresquinha, laticínios, bebidas, perfumaria e muito mais. O Mercadinho Irmãos Cordeiro quer ver você sempre aqui. É o melhor para a dona de casa, a maior facilidade para suas compras. Sempre atualizado. Mercadinho Irmãos Cordeiro. Aqui você é quem diz o que fazer. Mercadinho Irmãos Cordeiro